Jesus, não olha pra o que eu falo, eu também sou pecador e olha pra Jesus, não! O mundo só vai ver Jesus através de nós, ai eu vou falar isso O mundo não vai ver Jesus porque Ele hoje pra nós, Espírito Como é que eu sei que alguém tem Jesus? Modo de vida Como é que eu sei que alguém tem Jesus? O caráter dEle Porque amado, nem o fogo que prova que nós temos Jesus, que temos não É o nosso caráter, os nossos frutos, Ele mesmo diz, pelos frutos conhecereis a árvore Os meus frutos me denunciam, eu não posso ser goiabeira e produzir manga Eu não posso ser mangueira e produzir goiaba Tiago vai dizer, uma mesma boca diz, eu te abençoo A mesma boca diz, eu te amaldiçoo Quer dizer, numa mesma fonte sai água doce, na mesma fonte sai água amarga, é isso? É assim que nós estamos vivendo Porque amado, bons pregadores, agora tem buê Bons pregadores, você pode faltar culto, entra no Facebook Você vai ver cada pregador que eu nem no calcanhar dele chego Mas eu vou lhe dizer pra você amado Nós não estamos a precisar de bons pregadores, estamos a precisar de bons exemplos Não estamos a precisar de bons teólogos Teologia correta, mas fiderética Pedro está a dizer A nossa pregação combina com o nosso estilo de vida A nossa fé combina com o nosso estilo de vida Porque não adianta dizer, faça o que eu falo E não o que eu faço Evangelho não é isso Jesus não nos mandou fazer nada que ele não fez primeiro Tudo que ele nos manda fazer na sua palavra Ele foi o exemplo Ele foi o primeiro